Triste notícia de perda, triste notícia de morte acaba de ser confirmada agora, nestas últimas horas. Depois que acabou sofrendo uma internação em um hospital, acabou não resistindo e veio a perder a sua vida, veio a falecer. A família foi quem confirmou essa terrível informação. Vários fãs e familiares lamentaram profundamente e fizeram homenagens através das redes sociais. Eu já te conto quem foi que nos deixou. Temos notícias também que envolvem o nosso querido Marcos Mion, apresentador do programa Caldeirão, que vai ao ar aos sábados na Rede Globo de televisão. Chega neste momento esta informação às prensas. Também uma outra notícia acaba de ser confirmada e envolve a nossa querida Adriana Esteves. Chega agora pessoal esta informação, chega agora esta notícia, aonde acaba envolvendo, aonde acaba afetando diretamente a famosa artista. Só que antes, antes de eu trazer todos os detalhes de todas estas informações, eu só peço a você que deixe um like, que você se inscreva em nosso canal. Ative também o sino das notificações, para que assim você não perca nada, não perca nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram de ser confirmadas. Uma informação, uma notícia, acaba de ser anunciada, acaba de ser confirmada, envolvendo Adriana Esteves. Atriz, pessoal, bastante reconhecida na televisão, sempre trabalhou em grandes produções, em grandes novelas, e agora chega esta informação envolvendo a famosa. Segundo pessoal e informações divulgadas pelo site de Notícias TV Prime, a parceria entre Adriana Esteves e João Emanuel Cardeiro, já deu origem a duas vilãs memoráveis, Carminha em Avenida Brasil e Laureta em Segundo Sol. Agora, na novela Mania de Você, a dupla volta a trabalhar junta para criar mais um personagem marcante. Mércia, uma mulher enigmática, multifacetada. A cada nova produção, a atriz e o autor demonstram uma sintonia e uma habilidade em explorar a complexidade da alma humana, que prendem a atenção do público. Adriana Esteves acabou revelando ao portal Notícias da TV que tem uma afinidade especial com personagens ambíguos e profundos. Segundo ela, há trabalho com os quais se sente mais à vontade, e esse tipo de personagens são sua grande paixão. A atriz acabou comentando e disse, eu tenho mais facilidade, porque são os meus grandes, né? Ela acabou revelando. Adriana Esteves também acabou descrevendo, pessoal, sua nova vilã como um grande mistério. Ela explicou que, ao definir a personagem como misteriosa, está ressaltando a dificuldade em descrever os aspectos internos que precisa explorar para dar vida a esta mulher em cena. Apaixonada por psicanálise, Adriana Esteves relatou que a personagem a desafia a buscar profundamente dentro de si mesma. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação envolvendo esta nova personagem que Adriana Esteves vai estar participando na novela, na nova novela da Rede Globo de Televisão Mania de Você? Você vai assistir esta nova novela? Vai assistir a personagem de Adriana Esteves? Sim ou não? Você gosta da famosa atriz? Também comente aqui abaixo. E agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Neste momento, nós recebemos uma informação às pressas, uma informação que foi confirmada nestas últimas horas envolvendo, pessoal, o nosso querido apresentador de sucesso, Marcos Mion. Chega neste momento esta informação, chega neste momento esta notícia, aonde acaba envolvendo diretamente o famoso artista. Isso porque, segundo as informações que foram divulgadas e que foram apuradas pelo site de notícias TV Prime, recentemente Marcos Mion concedeu uma entrevista ao GQ, na qual desabafou sobre a morte de seu irmão mais velho. Marcelo, que tinha 18 anos, perdeu a vida ao cair de um vão do Museu de Arte de São Paulo, enquanto comemorava sua aprovação no vestibular. Na época, Mion tinha entre 13 e 14 anos e sofreu intensamente com a perda. Um luto que ele carrega até os dias de hoje, conforme relatado durante a conversa com a revista. Mion confessou que nunca superou a morte de Marcelo, mas aprendeu a conviver com a dor. Embora o sofrimento ainda o acompanha ao longo da vida, durante a entrevista, o apresentador do Caldeirão também falou sobre como sua mãe acabou reagindo diante desta perda e relembrou sua trajetória desde então. Ele disse, há muito sofrimento na minha vida desde muito cedo, declarou Marcos Mion ao desabafar sobre a morte precoce e trágica de seu irmão. É válido destacar, pessoal, que sobre o luto de sua mãe, após perder um dos filhos, o apresentador revelou que ela só conseguiu lidar com a dor por amor a ele. Abre aspas, ela estava devastada, confessou o comunicador da Globo. A morte de Marcelo teve um impacto profundo em Marcos Mion, levando-o a repensar muitos aspectos de sua vida. Logo, ele passou a desejar se tornar pai, motivado pela ideia de que a vida é muito curta. O apresentador relatou que começou a sentir medo de morrer no dia seguinte. Abre aspas, queria conquistar a mesma família dos meus pais, afirmou o apresentador. Em 1995, após a notícia do trágico acidente que tirou a vida de Marcelo, a Folha de São Paulo noticiou que um amigo de Marcelo teria subido em um banco para apreciar a vista do vale do Anhangabaú, sendo seguido pelo irmão de Mion. Marcelo teria se desequilibrado e caído no piso de um restaurante no Museu de Arte de São Paulo. Na época, a família preferiu não comentar este ocorrido, esta tragédia. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta situação que Marcos Mion acabou vivenciando? Você lembra dessa situação toda? Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia desse vídeo. Agora chega uma informação, uma notícia às pressas, que acabou sendo anunciada, que acabou sendo confirmada. Isso porque, pessoal, segundo as informações que foram divulgadas pelo site de notícias, isto é, infelizmente uma grande atriz de sucesso, conhecida por seu papel em Pantera Negra, faleceu nesta terça-feira, dia 6 aos 72 anos de idade. A confirmação de seu falecimento, a confirmação de sua morte, acabou, pessoal, sendo feita pela própria família da artista, por meio de uma postagem através das redes sociais. A notícia que chegou também é de que ela se encontrava internada em um hospital em Jonesburgo, na África do Sul. A nota divulgada pelos familiares informou que a atriz enfrentou um período de doença, mas a causa real de seu falecimento, a causa real de sua morte, acabou não sendo divulgada, acabou não sendo publicada pela família. E os fãs agora se encontram curiosos, pessoal, para saber o que de fato acabou acontecendo. O que sabemos é que a atriz Cori Chumi acabou falecendo, acabou perdendo a sua vida.